Na moral, tô cansado, a guerra é espiritual Eu me sinto fraco, longo espaço de tempo Pra mente quanto bar, a saída é encontrada É beber ou fumar, já parou o globo Pra tentar conviver com os conflitos Que no dia a dia nos fazem sofrer Sinto dizer, mas essa escolha está equivocada Corpos vagando atrás de um ratatá na madrugada Fita errada, é o que mais se vê Já parou pra pensar onde esse caminho vai levar você Eu sei que é difícil prosseguir nessa estrada Mais difícil ainda é alguém pra te ajudar na caminhada Um amigo pra somar, não sugar sua jornada Uma mina pra te amar com atitudes, não só com palavras Sem deixar falha, será que é possível? Difícil acreditar nesse mundo fictício Mas aí, Joe, estamos vivos Seguimos focados, fortificados e com vários vícios Ninguém quer ser omisso em tentar ser o melhor Mas como eu vou ser bom se o mundão fica pior? A decadência não tem dó A cada novo dia mais um monte de B.O. Mas não tô só e nem tô são Vários acham que sou louco por buscar revolução Fazer o que, Jão? Se essa é a nossa missão Só vou parar quando faltar o ar no meu pulmão Enquanto o coração bater eu vou seguindo em frente E combatendo o sistema que quer derrubar a gente Armadilhas espalhadas em cada esquina Então, só o morteiro disparando na nossa direção Sem compaixão, o inimigo não tem dó Manipula os irmão pra assinar vários B.O. Olha o derredor mesmo sem poder ver Anjos e demônios batalhando por você O bem quer te proteger e o mal só te afundar Então ande em retidão, não vá de embalo, rapá Do pó viemos ao pó, vamos voltar Mas nesse meio tempo com a semente que vamos plantar Regar, cuidar, pra então ela crescer Mas também vigiar pra não morrer antes de colher Os dias passam e eu me sinto mal Minha loucura não se cura com gardenal Enquanto o sistema vai causando funeral Luto pra sobreviver na guerra espiritual Os dias passam e eu me sinto mal Minha loucura não se cura com gardenal Enquanto o sistema vai causando funeral Luto pra sobreviver na guerra espiritual Sigo no caminho pelo lado espiritual Mas tanta coisa acontece acabando com o meu astral Sempre estou na procura da minha paz De tanto seguir pelo certo a vida vem e cobra mais Já não consigo nem sorrir Mas toda essa maldade não vou deixar consumir Não esqueço de Jesus, não vou me perder da luz Porque toda essa bondade é sempre que me conduz Quem sabe se faça jus Do que desviar o caminho e colocar um capuz São dois caminhos, dois lados da moeda Um vai te deixar bem, outro vai deixar na merda Eu tô ligado, é difícil de acreditar Mas por isso não vai se entregar Cê sabe, o inimigo vai tentar Mas cabe a você se você vai aceitar Sempre tiro uma noção Observando o mundo que está na perdição Vem de ti, na revolução Pra poder mudar o mundo fazendo uma evolução Pô, já não aguento mais Mas olho na minha história e tudo que deixei pra trás Coisas boas, também coisas ruins Quando se aproximava apenas só querendo o meu fim Mas pra mim foi concedido essa vida Como a missão e a missão vai ser cumprida Poder resgatar a vida sem ficarem corrompidas Parem um pouco e escutem som Porque é sem apologia, sempre assim Sintonia, rima, androide e tema Tenha Deus em companhia, conquiste o que cê queria Saia dessa agonia antes que seja seu funeral Busque a paz para seu espiritual Os dias passam e eu me sinto mal Minha loucura não se cura com gardenal Enquanto o sistema vai causando funeral Luto pra sobreviver na guerra espiritual Os dias passam e eu me sinto mal Minha loucura não se cura com gardenal Enquanto o sistema vai causando funeral Luto pra sobreviver na guerra espiritual